Você sabia que levar o seu bebê ao dentista no primeiro ano de vida, as chances dele nunca ter cárie são de 95%? Mas acho que o problema para muitos pais e mães é convencer os pequenos a sentar naquela cadeira, que parece assustador às vezes na visão deles. Mas aqui em Florianópolis uma profissional descobriu um jeito de acabar com as birras e a choradeira. Olha só que legal! Era para ser uma matéria comum, mas... Calma amigo, isso não é um filme de super-herói, é uma consulta ao dentista, ou melhor, ao odonto-pediatra, especialidade que cuida da saúde bucal dos pequenos de 0 a 12 anos. A Leda, fantasiada de Hulk, descobriu uma forma fantástica de atrair as crianças para o consultório. A gente tem que se colocar muito no lugar das crianças, né? Empatia, acho que é tudo na vida da gente. Então é importante, eu fico pensando às vezes, né, quando eu venho trabalhar, como é que essa criança vem de casa? Vem feliz, vem nervosa, preocupada? Então é se colocar no lugar deles e tentar fazer o melhor que a gente pode, alegrar, porque não é fácil um adulto já sentar na cadeira de um dentista, então imagina uma criança. Prova disso é o Heitor, esse moção aí de 4 anos. Abraço na Ledinha, 1, 2, 3 e... Uau! Vestido a caráter, ele pula para cima da cadeira tão temida, bem diferente do irmão mais velho. O meu filho mais velho, o Gabriel, eu tinha bastante problemas com ele. Inclusive a última consulta que a gente fez com o dentista antigo, ele chegou a morder a dentista, coitada, né? Eu vim na Ledinha, conheci o método de trabalho dela, trouxe ele aqui já de primeira. Ele ficou encantado, isso já faz 7 anos, né, e a gente nunca mais abandonou a Ledinha. E ela é maravilhosa, né? O primeiro dia que eu vim aqui, ela se jogou no chão com ele, sabe? Os dois escovaram os dentes do urso. E o Gabriel hoje adora vir no dentista e o Heitor é encantado, desde bebê trata com ela. Entre as técnicas usadas pela Odonto Pediatra para educar os pequenos sobre a importância da higiene bucal, está a do Diga, Mostre e Faça. Para isso, ela conta com dois ajudantes adorados pelos menorzinhos. Eles adoram brincar de limpar o dentinho do patati-patatá. Então, principalmente as crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que conseguem interagir, eles adoram poder passar a broquinha, apesar do barulho ser chatinho, mas é aqui que é o mais importante, porque na Odonto Pediatra o que funciona muito é assim, é o Diga, Mostre e Faça. Então, quando eu falo que eu vou fazer isso no patatá ou no patati, eu mostro para eles e faço neles, normalmente vai com muita tranquilidade. E se engana quem acha que nesse consultório só entra a herói fortão, as princesas estão entre os personagens mais pedidos, inclusive pelos meninos. Por que não? Ah, e ultimamente a Elza e a Ana não é fácil, eu tenho que acompanhar essas congelantes do mundo aí. E se as crianças pedem... A Marina e a Júlia já sabem que para manter os dentes saudáveis, não é preciso nenhuma magia. O que tem que fazer para deixar o dente bonito? Tem que escovar o dente. Primeiro o dentinho já tem que usar a escovação normal. Aquelas refeições principais de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Por que sempre antes de dormir? Principalmente também. Porque a cárie nada mais é do que a perda da estrutura mineral desse dente. E quem faz essa perda? É um ácido que é produzido pelo bichinho, que a gente tanto fala para eles, né? Quando esse bichinho produz o ácido, a boca fica com meio bucal ácido, que facilita a comer o dentinho. Só que Deus é tão legal que ele ainda botou a saliva no meio. E a saliva equilibra para matar os bichinhos da boca. Mas de noite não tem saliva. Então, por isso que a escovação da noite é muito importante mesmo. A mãe da Marina, a Gabriela, é psicóloga e vê os resultados dessa abordagem diferente em casa. Eu, como profissional, olho isso com bons olhos, porque acho que ela entra nesse universo e acaba conseguindo fazer, executar a profissão dela. Como dentista, já que para criança sempre teve um mito, um medo, né? De mexer na boquinha, né? Nos dentinhos. E acaba que fica muito gostoso. Então, na verdade, vira um evento, vira uma diversão. E a gente consegue fazer o que tem para fazer, que é limpar bem os dentinhos. A gente, em casa, depois consegue fazer as escovações, com todas as lembranças que ela tem da consulta aqui com a Ledinha. Doutora, e as crianças são sempre tão comportadinhas assim? A maioria delas são. Depende muito da idade, então a gente tem que se adaptar ao jeitinho de cada uma idade, né? O limiar de cada criança. Mas, normalmente, as crianças são os anjos, né? Super-heróis funcionam. Funcionam com certeza, as princesas funcionam. E eu, que estou muito velho para brincar de super-herói, vou embora. E eu, que estou muito bem.